A suplementação de qualidade é na Max Titanium Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Os atletas fazem isso pra compensar o músculo, pra compensar o músculo que não desenvolve e tal. Esse preenchimento é natural, é pró de isso. Eu fiquei com aquela colocação assim, eu entendi o que o Jason quis dizer, que os atletas usam e tal, mas eu me senti muito infantil naquele momento, de inocente, sabe? De não conseguir, de achar uma anormalidade. Eu não acho justo isso. Como que você encara esses atletas que fazem esses preenchimentos hoje, pra... Tipo, ah, o cara coloca um ombro, coloca um peito, coloca uma panturrilha. Você acha isso normal no mundo do moribu? Jornal Vieira comentou sobre e fez observações. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Olha essa foto aí, véi. Pablo, você pegou aquela foto que ele tá pedindo assim, de lado assim, cheio das veias? Não, olha o ombro saindo aí. Mano, fala a verdade pra nós. Essa aí foi a preparação do ano passado. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Cara, fala a verdade pra nós. Tem um óleo aí ou não tem? Tem não. Tem não. Mano, esse ombro tá muito saltado, velho. Olha isso, mano. Tá, eu entrevistei aqui o Jason. E o Jason, cara, é um cara que eu tenho muito respeito, porque tem um dos maiores canais no YouTube, né? Ele falou que, cara, eu tô errado em falar que usou a localizada, porque é preenchimento, e preenchimento é normal. E aí a galera da internet me matou, porque eu falei que a localizada é... Eu não concordo com o lance da localizada, tá? Ele falou que mundo que você vive, porque a localizada existe desde que o mundo é mundo, desde que os atletas fazem isso pra compensar o músculo, pra compensar o músculo que não desenvolve e tal. Esse preenchimento é natural, é pró de isso. Eu fiquei com aquela colocação assim, eu entendi o que o Jason quis dizer, que os atletas usam e tal, mas eu me senti muito infantil naquele momento, de inocente, sabe? De não conseguir, de achar uma anormalidade. Eu não acho justo isso. Como que você encara esses atletas que fazem esses preenchimentos hoje pra... Tipo, o cara coloca um ombro, coloca um peito, coloca uma panturrilha. Você acha isso normal no mundo do Maribu? Não, é difícil falar assim... Você entendeu a pergunta, né? Que sempre foi uma coisa normal. Isso, pra mim, é um pouco difícil de entender. Até porque, nos dias de hoje, você vê que realmente tem um pouquinho mais de... Vou usar essa palavra de preenchimento do que antes. Até por uma questão de estética, da própria anatomia da musculatura. Você vê que tem coisa que sai do... Do padrão, né, cara? Sai do padrão, né? Testoa muito. Com certeza. Mas, falar que é uma coisa normal, não sei se é normal. Não encararia como normal. É, não é normal. Eu, Rodolfo, tá? Eu, Rodolfo Maris. Eu não encaro como normal, porque eu acho que é uma... Parece que eu não tô sendo justo. Eu entro no campeonato com você, beleza? Treinei, fiz um monte com... Mesma dieta e tal, me preparei. Cara, vai ganhar quem desenvolveu mais, quem tem o melhor músculo, quem fez a melhor dieta, quem... Tem que ser assim. Sim. Porque se você pega, por exemplo, o Ramon Dino e o Seban, que são os nomes hoje, e o Seban, tá um pouco à frente do Ramon. O Ramon fala, ah, pra chegar no Seban, então, mas eu vou usar aqui uns localizados. Mano, ele apelou. Eu não acho... Eu não acho leal essa palavra. Sim, sim. Eu não acho. Eu não sei como... É difícil, né, cara? Eu acho que é difícil de saber, na verdade, quando que foi usado, quando quem usou. Porque, por exemplo, vou citar um cara que eu admiro muito. Sultão da simetria. Você vai sultar ele. Flex Willian. Ok. Né? Um cara que, hoje, com o olhar mais crítico que eu tenho, dá pra ver que ele fez uso de muitos recursos, só que ele conseguiu ficar de um jeito aceitável, vamos colocar assim. Mas não dava pra perceber. Sim, entendeu? Aceitável. É, então. Sim. Aceitável, mas você vê que realmente tinha panturrilha ali. Então, é que o seu olhar já é um... Você já é um cara do meio. O seu olhar é clínico. Você pode olhar e refutar essas coisas. Agora, pra quem tava olhando aqui, não era feio. Era a coisa mais linda. É. É diferente de você pegar, por exemplo, o Hitchbiana, por exemplo, que morreu e que usava aquelas localizadas no braço dele, cheio de óleo. Você olhava aqui e falava, nossa, que absurdo esse cara. De feio, porque ficava desproporcional. Então, outra coisa é você pegar um flexor e falar, cara, que corpo é esse desse cara aí, velho? Não, ali é um negócio que... Sei lá, cara. Bizarro, né, mano? Não é bizarro, mano? Fora do comum. Fora do comum. Fora do comum. Tem mais foto aí dele? Vamos de foto. Hã? Tem uma foto no Instagram dele, que ele tá de lado, assim, ó. Tá de lado. Agachando. Meio que agachando, muito vascularizado, velho. E eu quero perguntar pra ele justamente sobre essa preparação, porque você não vai falar pra mim onde você vai subir, mas você tá se preparando pra algum campeonato. Fala a verdade, vai. Pode falar a verdade. Eu tô tranquilo, cara. Pode falar a verdade, você tá se preparando, você não quer falar pra você. Essa foto foi da preparação passada. Passada? Não é de agora. Não, mas você mandou uma foto agora, não é a mesma foto? Você mandou ontem, aquela foto você não tá se preparando? Ah, não, aquela foto é de ontem. E essa que eu tô falando não é a mesma? Não é da mesma época? Não, não. O que é isso, cara? Você tá de brincadeira, meu amigo. O que é isso? Tá escondendo o jogo, tá escondendo o jogo, tá escondendo o jogo. Essa que você tá falando, eu agachado, assim, foi no quarto, no dia da prévia do campeonato na Argentina, que eu participei em dezembro. Dezembro agora? É. E sua colocação lá, como é que foi? Fiquei quarto. Quarto? Foi. Tava muito difícil o campeonato ou não? Não, não. Tava de boa? NPC? É, 212 Pro. 212 Pro. Eita ferro, hein? Parece que é isso, meu irmão. Tire as crianças da sala aí, velho. Pegaram o cara trocando de roupa, mano. Mano, olha o tanto de fibra que tem nessa bunda aí, mano. Que isso, cara? Tava bom, né? Putz, isso que... Você tava em preparação aí. Não, isso foi no dia de competir. Foi no dia de competir. Meu Deus do céu, mano. Depois de quatro anos parado. Você ficou quatro anos parado? Foi. Mas por qual motivo? Financeiro. Financeiro? Na época foi também, pandemia. A pandemia veio, né, cara? Pô, estragou. Estragou a carreira, assim. Pra mim foi um freio muito grande, porque tive um baque muito forte. Mas quando você veio do Rio, você já veio patrocinado ou não? Você já veio com o patrocínio da Max? Quando você veio pro Brasil, pra São Paulo? Não. Eu vim pra casa dos campeões. Contratado só pra casa dos campeões. E qual que era o seu papel na casa dos campeões? Ah, era meio que motivar a galera, dar uma orientada, ser o tiozão. Vamos botar... Bacana. Mais ou menos isso, né? Bacana. Porque era o pessoal novo que tava chegando ali e tudo. O pessoal que tava começando a ter uma certa experiência com o esporte. E eu já tenho, né, todos esses anos de carreira. Então, colocaram ali pra ter uma função... Vou usar um termo assim... Ordenadora. Quase um capataz, né? Tipo isso. Então, botar a ordem no barraco mesmo. É, mais ou menos. Entendeu? Porra, vocês querem ser atrás de não arrumar esse quarto aqui? Pô, eu lembro que vocês falavam lá. Pô, vocês estão roubando comida do outro aí. Pô, que isso? Não sei o que. Não, muito louco. Eu não lembrava. Muito louco. Foi um negócio legal. Foi uma experiência bacana. Marcou bastante. Marcou uma época ali. Você veio do Rio de Janeiro só pra fazer esse projeto? Brasília. Você tava morando em Brasília. Rio, Brasília, Brasília e São Paulo.